Atenção, eu tenho um recadinho muito importante antes de você assistir este vídeo. Se você quer ganhar uma camisa oficial de futebol do seu time favorito, me siga no Instagram. E quando nós chegarmos a 15k, eu vou realizar um sorteio. Então vai lá, me segue no Instagram, convide seus amigos também pra me seguir. O Instagram é esse que você está vendo, arroba lucas10cordeiro. E quando chegarmos a 15k de seguidores, eu vou explicar direitinho como vai funcionar o sorteio. Começando mais um FIFA Experimentos e dessa vez vai ser os melhores cobradores de falta contra os melhores cobradores de pênaltis. Mas antes eu gostaria de deixar avisado, os melhores cobradores de falta e os melhores cobradores de pênaltis são com base no FIFA 2018. Talvez falte algum jogador que na vida real bata muita falta, bata muito bem pênaltis. Mas não vão estar nos times porque no FIFA 2018 eles não são os melhores cobradores, belezinha? Já deixa aqui nos comentários a sugestão do próximo, eu estou sempre olhando aqui, estou sempre lendo a galerinha. Estou sempre dando aquele coraçãozinho pra vocês. Também deixa um likezinho aí, vamos botar uma meta de 6 mil likes. 6 mil likes, eu acho que vocês conseguem também isso aí, porque mano, vocês estão dando muito like, vocês estão comentando muito. E 6 mil não é nada pra vocês. Agora vamos lá, vamos simular, vamos ver quem vai levar melhor, se são os cobradores de falta ou os cobradores de pênaltis. E também depois de simular o campeonato, nós vamos assistir aquela partidinha também pra ver quem é que vai ganhar. Vem junto! Começando então pelos melhores cobradores de pênaltis. Dessa vez eu botei eles no Boca Juniors e se liga na classificação do time. Ficou 87 de ataque, 85 de meio campo e 82 de defesa. Ficou um time top demais! Ai meu dedo! E se liga, os critérios que foram usados pra escolher os melhores batedeiros de pênaltis foram aqueles jogadores que tem 85 pra cima no FIFA 2018. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês podem ver aqui as habilidades do Cristiano Ronaldo. E os pênaltis dele tá ali ó, 85. Então todos os jogadores que estão aqui são que tem pênaltis de 85 pra cima. E a mesma coisa nos cobradores de faltas. Então tamo lá! Temos Cristiano Ronaldo, Suárez e Hazard. O ataque é pica demais, vocês sabem disso. Temos esse Adran Silva, que é português e tá sem time no FIFA 2018, mas ele bate muito bem pênaltis e ele tá aqui. Tem o Dibamito, o Royce. Temos o Baines também aqui, lateral esquerdo. O Touré improvisado na zaga. Fabinho também improvisado na zaga. Fabinho cobra muito pênalti, mano, é 91 a habilidade dele bater pênalti. O Kalou tá aqui improvisado na lateral direita e pra fechar o gol é o Neuer. Na reserva temos Ibrahimovic, Kane, Perotti, Gameiro, Villa, Balotelli, Cruz, esse cara que eu nem vou falar o nome, que eu vou falar errado de certeza. Ben Arfa, Eto'o e o Wagner Love. Olha só, o grande Wagner Love. Pode não ser muito bom no FIFA, né? 79, mas é um dos melhores batedores do pênalti. Agora vamos ver então os melhores cobradores de falta. E os melhores cobradores de falta não podia botar em outro time, né? Tinha que botar no River Plate pra dar aquela rivalidade, né? Aquela rivalidade sadia entre Boca Juniors e River Plate. Vamos ver aqui, ó. A classificação do time. 84 de ataque, 84 de meia e 82 de defesa. Estão bem equilibrados os times. Vamos ver agora os jogadores. Na ponta esquerda temos Payet. No ataque aqui temos o Taliska. O Anderson Taliska é um dos melhores batedores de falta do jogo. E na ponta direita temos o Messi. Temos aqui no meio de campo Ericsson, Parejo e Pianic que joga na Juventus. Na lateral esquerda temos o Alaba. Temos esse cara aqui que tá improvisado na zaga também. Temos esse outro cara aqui que tá improvisado na zaga com nome muito estranho. O Beio na lateral direito. E o Oblak é o goleirão pra fechar esse time aqui, que é um time muito bom também. Vamos ver a reserva aqui, ó. Temos o Rames, Diovinco, William, Sigurusson. Eu acho que eu falei certo, eu espero. Piru, Shinalogu, Snyder, DP e Honda e Sosa. Sim, esses são os melhores batedores de falta do FIFA. Eu tô reforçando isso, porque sempre tem gente aqui no comentário. Nossa, o Lucas não botou tal jogador. Lucas não botou não sei o que lá. Se fosse por minha escolha, eu botaria talvez outros jogadores aqui. Por exemplo, o Neymar. Mano, o Neymar tá destruindo as faltas. Tá batendo muito bem. Mas aqui no FIFA ele não tem de 85 pra cima em cobranças de falta. Por isso que ele não está aqui. Agora vamos lá. Vamos simular esses dois times e vamos ver quem vai se dar melhor na Premier League. Lembrando que eles estão participando de todos os campeonatos. Champions League, aquelas Copas da Inglaterra. Vocês já sabem, né? Passa sua aposta aqui nos comentários. Deixa aqui. Quem você acha que vai ganhar? Vai ser os melhores cobradores de pênalti ou os melhores cobradores de falta? Vamos ver agora. E já estamos aqui no final do campeonato. No final da temporada, né? Vamos ver aqui a tabela. É agora. É tudo ou nada, hein? Ó, já temos um pequeno spoiler. Mas entre o sexto e o décimo primeiro eles não estão. Vamos ver agora. E olha só. É. Nenhum dos dois foram campeões. O Manchester aí foi campeão. O Arsenal ficou em segundo. O Leicester City em terceiro. E aí ficou uma dobradinha deles ali, ó. Buca Juniors e River Plate. Então a galera do pênalti foi melhor aí na Premier League. Vamos ver a campanha? 20 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Fizeram 52. Tomaram 42 e somaram 69 pontos. E a galera da falta teve 18 vitórias, 14 empates, 6 derrotas. Fizeram 62 gols. Fizeram mais gols que a galera do pênalti. E tomaram menos gols também. Tomaram 37. Mas acabaram ficando com 1 ponto atrás. É. Se classificaram aí pra Euroleague, eu acho, né? Em quinto e quarto se classificou pra Champions. Mas foram mais ou menos. Foram mais ou menos no campeonato. Vamos ver os outros campeonatos. Na Emirates Cup, o Manchester novamente levou o título. E olha só, cadê River? O River, tá lá, ó. Que a galera da falta. Passou na primeira fase, que foi oitavas. Depois ele perdeu pro campeão, que foi o Manchester, mano. Então eles saíram nas quartas de finais, mas perderam pro campeão. Já o Boca Juniors ganhou nas oitavas de finais, 3x1. Depois pegou o Chelsea. Levou nos pênaltis. Mas, mano, eles tomaram de 6x0 pro Liverpool. 6x0. Meu Deus. E aí, na final, o Liverpool acabou perdendo pro Manchester. Nessa outra Copa... Oh! Meu Deus, a gente tem um título aqui, galera. Cara, inacreditável. A galera dos pênaltis aí acabou sendo campeã em cima do Manchester. O Manchester ia levar tudo esse ano, hein? Meu Deus do céu. A galera do River nem se classificou pras oitavas, mano. Olha que bosta. O Boca ganhou de 2x1 do Stoog City. Depois nas quartas, ganhou de 3x0. Depois na cena, mandou 4x0 no Arsenal. E na final, eles mandaram muito bem e ganharam de 2x1 do Manchester. A galera dos pênaltis mandaram bem. Eles estão com um título na temporada, enquanto a galera das faltas estão com zero título. E no campeonato mais importante, que é a Liga dos Campeões... É. Mano, meu Deus, a Juve de novo! Não, sério, galera. Sério, mano. Sugerem aqui agora, por favor. Sugerem aqui no comentário um experimento pra nós fazer com os italianos, que eles merecem, mano. Pela Juve, mano. Vamos ver a campanha aqui do Boca Juniors e do River. O Boca ganhou de 3x2 nas oitavas do Mônaco. Aí, nossa, pegou a Juve e tomou de 5x1. E depois a Juve meteu 6x3 no Real Madrid e na final ganhou do Barça. E a galera do River Plate, que é da falta, pegou o Real Madrid nas oitavas e perdeu por critérios de gol fora. Inclusive, depois o Real Madrid também empatou em 2x2 e passou novamente por critérios de gol fora. Aí pegou a Juve e embaçou, né, mano? Que a Juve é um mito desse FIFA 2018. Eu vou ter que começar a jogar com a Juve aí no FIFA, porque, meu Deus, que isso? Bom, agora vamos ver os artilheiros. Vamos ver se alguns jogadores dos cobradores de falta ou dos cobradores de pênalti mitaram. E aqui na artilharia temos o Jesus. Ficou em primeiro, mitando muito aí no Manchester City. E o DP aí da galera que cobra a falta ficou em segundo. E também tivemos ali o Cristiano Ronaldo, o Suárez. Mano, pelo menos eles fizeram gol aí. Apesar do Jesus ter terminado como artilheiro, teve jogadores da nossa seleção que apareceram na artilharia. Na Emirates Cup, o Mata foi artilheiro. Depois veio Firmino, Coutinho. Temos uma galera lá do boco, ó. Cristiano Ronaldo e Messi. E também apareceu o Gameiro em 18º. E foi isso. E aqui, ó, o Adrian Silva também em 24º. Nessa outra Copa, olha o Ronaldo aí aparecendo de novo. O Jota foi artilheiro, mas o Ronaldo ficou em segundo ali. Apareceu também o Suárez. O Diba Mito também em 11º. Vamos ver se aparecer mais alguém aqui embaixo? Não, não apareceu ninguém. Foi isso aí. E na Champions League, o Asensio, mano. E olha o Douglas Costa. Nossa, que da hora. O Douglas Costa aí marcando muito gol. Depois veio o Mertens. Provavelmente o Barcelona contratou o Mertens, porque é simulado o modo carreira. O Mertens ficou ali em 3º lugar. Neymar, Dembélé. Aí o Cristiano Ronaldo apareceu, finalmente alguém dos nossos times. E também apareceu o Messi. Messi e Cristiano Ronaldo aí fizeram uma boa temporada, então. E também agora aqui o Hazard, ó. Em 18º apareceu o Hazard. E foi isso. Bom, agora que os campeonatos foram simulados, vocês viram aí que a galera dos pênaltis estão na frente. Levaram um título na temporada, enquanto a galera da falta não levou nada. Mas chegou aquela hora que a gente vê o jogo ali, a gente assiste, que é o que mais importa pra mim nesse experimento. E tá rolando a bola aí. Quem sai com a bola é o time dos cobradores de falta, que estão com o River Plate. O jogo é na bamboneira, então, ó. Vai ser difícil. Eriksen, toca bem pro Parejo. Vai tocando a bola agora, ó. Vai, chuta, barreiro. Que bola! Que bola pro Paier. Ih, driblou, vai bater! Neuer. Nossa, ele fez tudo direitinho, mas o chute foi fraco. A galera dos pênaltis vindo com a bola. Dibami tá aí se mexendo muito, hein. Foi, foi livre. Nossa, ficou sozinho. Ninguém foi com ele. Cruzou, Beio. Afastou dali. Aí ele toca no Alaba. Alaba faz o cruzamento. Neuer afasta dali. E agora... Calou o tira. Reus. Olha só, Dibala bateu. Que golaço, manos! Que golaço! Sério, eu não tava esperando nada por isso. Faz a máscara aí, mano. Que golaço! Reus. Ó, pode sair um bom ataque. Ah, Reus forçou, né, Reus? CR7 deu um jeito. E vai receber pra fazer o gol. Vai sair mais um. Vai fazer aí mais um! Tá lá. Outro golaço da galera que cobra bem pênalti. 2x0 já. Boa, chegou no Cristiano Ronaldo, hein. Caraca, que tirado bem. Ih, sobrou fute de bala. Que bola pro Hazard! Bateu! Passa muito perto, moleque. Já vai vindo o time que... Dos batedores de pênalti. Olha a tabela aqui, bonita. Vai sair mais um. Vai sair mais um. O Black fez um milagre aqui. E o Bale agora afastou. Vai vindo novamente o time aí dos cobradores de pênalti. Dibala segurou. Toca no Adrian Silva. Adrian Silva faz um bonito passo aqui pro Cristiano Ronaldo. Olha o driblezinho. Olha o gol. Olha que golaço esse time. Tá jogando muito, manos. Ó, Dibala já acabou. A bola carregando. Tocou no Hazard. Vai vindo de novo eles, hein. Vai sair mais gol, hein. Ó, o Dibamito tá jogando muito. Vai pra um lado, pro outro. Driblou, bateu. Que golaço que ia ser, manos. Eu pensei que era gol. Vai ir carregando ali. Opa, meteu um Dibrizinho. Tocou no Alaba agora, hein. Olha só, pode fazer. Mano, eles não tocam no Messi. O Messi tá aqui no outro lado, mas a bola não chega no Messi. Alaba, segura. Faz o cruzamento. Tá ali, se que cabeceou. Pra diminuir, hein. Pra fazer o gol de honra dos cobradores de falta. Talisca, de cabeça, hein. Dibamito recuperou. Tocou no Suárez. Pode sair mais um gol. Vamos ver. Vamos ver. O Suárez deu uma seguradinha aqui. Olha a tabelinha. Dibala bateu. O Black salvou. Ia ser mais um do Dibala, que tá jogando muito. Hazard. Vai vindo com a bola. Carrega e toca no Dibala. Dibala tem um outro lado aqui. Quem é? É o Perrote. Que golaço! Nossa, velho. Passou muito perto. Que que é isso? Olha o cruzamento. Mas o Neuer salvou. E acabou a partida. Então tá aí. A galera que cobra pênalti, os cobradores de pênaltis, levaram a melhor nesse jogo. Assim como levaram a melhor também na temporada. Então tá aí. Eles se deram melhor. Espero que vocês tenham gostado mais desse FIFA experimento. Deixa a sugestão aqui pro próximo, que eu tô lendo todo mundo. Eu tô acompanhando vocês, hein? Eu tô acompanhando vocês. É nóis, valeu. Não esquece do like e até o próximo vídeo. Tchau.